O Clube do Fusca é um dos mais antigos e tradicionais da Bahia. O grupo reúne os verdadeiros amantes desse carro que é uma grande paixão dos automobilistas. Vamos conferir a história do clube agora na reportagem de Dinho Júnior. Novo Jetta, o esportivo disfarçado de sedã. Dia 22 de junho é um dia especial para você que é amante ou proprietário de um Fusca. É o Dia Internacional do Fusca. E com isso, essa matéria será dedicada somente para esse carro que faz parte da história do mundo e do país. Então, no estralado, os dedos Fuscas irão colorir esse local que eu estou. Quer ver? Olha lá. Bom dia, para começar, o carro tem um significado histórico muito grande. É um carro significativo realmente na história do mundo. à toa que tem essa data, o Dia Internacional do Fusca. Conta um pouco para a gente como surgiu o carro, o que aconteceu para o surgimento do Fusca. Na verdade, o Fusca surgiu numa necessidade que teve na guerra de ter um veículo que não precisasse de água para refrigerar o motor. Então, ele pediu a Ferdinando Poste que criasse um veículo que andasse sem água. Foi aí que nasceu o Fusca. Um carro que é amado por todo mundo, né? Um carro que tem uma história inigualável. Falando em história, aqui no Brasil, quando foi que chegou o Fusca? Muita gente se pergunta, que é um carro que realmente marcou épocas, né? Durante a história do país. Mas quando ele chegou ao Brasil, como foi um pouco essa parte histórica do Fusca aqui no nosso país? É, a Volkswagen trouxe o Fusca para o Brasil, da Alemanha, na década de 50. Que aí, os carros já eram trazidos prontos para cá e eram vendidos aqui no Brasil. O Clube do Fusca, que é o clube no qual você é presidente, que tem um respaldo imenso quando o assunto é Fusca em todo o Brasil. Quando surgiu a ideia? Como surgiu a sua paixão por esse carro? Conta com pra gente. É, na verdade, o Clube do Fusca nasceu em agosto de 1992. Foi criado por um grupo de amigos que moravam em Brotas. Todos eles tinham Fusca. Então eles resolveram criar. Já existia um clube em São Paulo, que é o Fusca Clube do Brasil, que foi o primeiro clube. E o nosso clube, o Clube do Fusca, foi o segundo clube criado. Então eles se juntaram e criaram o clube. E aí eu participei desde a fundação do clube. Esse já é o meu segundo mandato, entendeu? Então eu acompanhei toda a história do clube. Nós hoje temos 23 anos, estamos fazendo agora em agosto 23 anos. É o clube mais velho, mais antigo da Bahia, de carro antigo. Então tem muita história pra contar. Essa paixão surgiu pelo significado da história, pelo amor ao carro, ou porque ele realmente é especial por quesitos técnicos? Na verdade, a minha história com o Fusca é o seguinte. Eu me casei, não tinha muita condição de comprar um carro novo. Aí um cunhado meu tinha o Fusca, estava com o motor badido, guardado. Aí me vendeu baratinho. Aí eu comprei, consertei o carro todo. Aí fui conhecendo o Clube do Fusca, conhecendo as pessoas. E aí a história, a pessoa vai se apegando, se apegando, se apegando. Hoje eu não vivo mais sem o Fusca, entendeu? Na verdade, hoje eu vivo em pró dos Fuscas. Bom, se falou uma coisa importante, que é o amor aos Fuscas. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos a um rápido intervalo e já já você vai mostrar o seu Fusca aqui, tá certo? Com certeza. Fica por aí, você não pode perder esse bate-papo, tá sensacional. E aí